Fala galera, beleza? Vou mostrar pra vocês agora a minha NW072B, é uma mochila de couro da Nordweg. Tem um ano que eu comprei ela, eu comprei em junho de 2020. Tenho usado pouco, como eu disse no vídeo anterior, eu uso mais essa daqui pelo tamanho. Embora, quando eu preciso de levar mais coisas, acaba que eu uso mais a NW072B. Já vou começar aqui com a parte de baixo, a parte inferior, que geralmente ocorre mais desgaste. Ela não teve ainda. Como vocês podem ver, ainda está nova. Até mesmo por conta do uso leve a moderado. Um couro de excelente qualidade. Detalhe aqui para os zíperes, os detalhes. Da última vez teve um comentário a respeito da qualidade do zíper. Eu vou abrir aqui, cada um deles pra mostrar pra vocês. Os forros. Essa parte aqui também é em couro. Vou mostrar a parte aqui das alças. Como eu carrego bastante coisas, então ela fica bem pesada. A minha preocupação, também fator compra, foi geralmente a resistência, né? Por mais que eu ande pouco com ela nas costas, acaba que essa parte aqui tem que ser reforçada e resistente. Então, olha aqui como que estão as costuras. Esse acolchoado aqui é bem bacana. Tem uma espessura boa. Tem uma espessura boa. Novamente essa parte aqui tem um acolchoado. Tem uma espessura boa. Tem uma espessura boa. Tem uma espessura boa. Essa parte aqui do notebook geralmente eu... Como eu não carrego com frequência, aí eu deixo ela em casa, detalhe aqui, cabe meu Dell G5 de 15.6 polegadas tranquilamente. Essa parte aqui tem um acolchoado bacana. Ela tem um bom espaço interno, não é a maior mochila que existe no mercado, mas é satisfatória. Se você for carregar muitos livros, eu já acho ela pequena, não dá para carregar muitas doutrinas não, mas tá bom. Então é isso galera. Qualquer dúvida vocês deixem aí nos comentários, se inscrevam, deixem o like. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.